Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Amanda e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, A Última Festa, da autora Lucy Foley. Esse foi o livro enviado em dezembro pelo Intrínsecos. Intrínsecos é o clube de assinaturas da editora Intrínseca. Se você ainda não conhece o clube, já fiz um vídeo falando como funciona, vou deixar linkado aqui em cima. Esse livro traz uma história de suspense, uma história de mistério, eu gosto muito de histórias nesse estilo, onde acontece um crime, você fica naquela expectativa durante a leitura pra descobrir quem cometeu aquele crime, foi realmente um crime, quem matou, por que matou, enfim. Então assim que eu recebi esse livro e eu vi do que se tratava, eu já fiquei na expectativa, na empolgação pra começar a ler, mas infelizmente eu não gostei tanto dessa leitura. Eu concluí a leitura no mês passado, em janeiro, e ao longo desse vídeo eu vou contar pra vocês o porquê de eu não ter gostado tanto assim. Aproveita e já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo que você me ajuda muito, eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Se ainda não tá inscrito, aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações, que assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Então aqui nessa história a gente vai conhecer um grupo de amigos, são nove amigos, eles têm aí seus 30 e poucos anos. Eles se encontram, claro, esporadicamente ao longo dos anos, ao longo da vida, mas eles sempre passam o feriado do ano novo juntos. E na virada do ano de 2018 pra 2019, eles vão passar o ano novo em um local super afastado, um lugar conhecido como Terras Altas, que fica na Escócia. E eles alugam uma propriedade que é isolada de tudo, é de difícil acesso lá no fim do mundo. Então eles vão pra esse lugar paradisíaco, que é descrito como um lugar belíssimo, mas um local um tanto isolado. E claro, é nessa viagem que algo acontece. Nove amigos chegam nesse local, mas apenas oito deles saem dali. Então sim, um deles morre. Isso não é spoiler, isso tá na primeira página do livro. Logo na primeira página a gente já sabe que algo aconteceu, algo ruim aconteceu com um desses amigos. Eles são amigos há muitos anos, uns se conhecem desde a infância, outros se conheceram na faculdade, alguns um pouco depois disso, mas todos eles já convivem há algum tempo. Só que existe muita intriga, muita briga, muita inveja, muita traição nesse grupo de amigos. E aqui entra o primeiro ponto que me incomodou nessa leitura. Não dá pra acreditar que essas pessoas eram amigas. Elas não demonstram ter absolutamente nada em comum umas com as outras, ninguém gosta de ninguém ali, ninguém realmente se importa com o outro ali. É só raiva, é só mentira, traição, inveja. Em um grupo maior de amigos que convivem assim há tantos anos, é natural que uns se deem melhor com uns que com os outros, sabe? Então, eu, Amanda, tô em um grupo de nove amigos, eu vou ter mais afinidade com fulano e com ciclano do que com beltrano. Isso é super normal. Mas não é o caso daqui, ninguém gosta de ninguém. E é claro que todos nós estamos sujeitos a viver esse tipo de situação, de você ter alguém na sua vida e tratar como amigo, acreditar que é amigo e, na verdade, depois de um tempo você descobre que não era, que a pessoa nunca te quis bem. Isso acontece, infelizmente. Eu sou de 30 anos, convivendo há anos, daria pra perceber que você pega os sinais de quem tá cagando pra você. Já começou não funcionando pra mim daí. Não dá pra acreditar que essas pessoas eram amigas e se encontravam há tanto tempo assim. É um povo rico, mimado, egoísta. Não tava me descendo. Essas pessoas não estavam me descendo. Toda a história se passa em pouquíssimos dias. Eles embarcam nessa viagem no dia 30 de dezembro e eles ficam ali nessa propriedade até o dia 2 de janeiro. E é na noite do dia 31 pro dia 1 que esse crime acontece, que um deles morre. Eles estão ali juntos na sede, né, no local onde eles se reúnem nessa propriedade, bebendo, conversando, aí começam alguns desentendimentos. Ficamos sabendo que alguém morreu, mas não sabemos quem nem como. Se foi suicídio, se foi assassinato, e pra incrementar. No dia da virada, quando essa morte acontece, acontece também uma nevasca muito forte e as pessoas ficam impossibilitadas de saírem dessa propriedade. Então, ninguém consegue sair dali e também ninguém consegue entrar. Então, não chega ambulância, não chega polícia. Nós temos nessa história o que a gente chama de crime do quarto fechado. Que é uma possibilidade muito pequena de pessoas que podem ter cometido esse crime, se é que foi realmente um crime. Mas partindo do pressuposto que foi um assassinato, são poucos os suspensos. Nessa propriedade, além desses nove amigos, tinham apenas outras três pessoas que trabalham nessa propriedade. Dois homens e uma mulher. E um outro casal de hóspedes que também foi passar a virada de ânimo. São poucas as possibilidades e a autora mantém esse suspense até quase o final da história. Como eu disse pra vocês, na primeira página a gente já sabe que uma morte aconteceu. E essa primeira página é o dia 2 de janeiro. A partir daí, depois dessa primeira página, desse primeiro contato, a história é contada em flashbacks. Então, a gente vai voltando no tempo, pro dia em que esses amigos chegaram nessa propriedade. E a autora também coloca pontos de vista diferentes aqui. Então, temos mais de um personagem contando a história. E aí, claro, cada um vai voltando mais ainda no tempo. Pra quando eles se conheceram. Pra alguns momentos em que esses amigos estiveram juntos no passado. Temos o passado também das pessoas que trabalham nessa propriedade. Então, a autora vai voltando no tempo. E nos mostrando um pouco da personalidade de cada um desses personagens. Pro leitor conseguir começar a formar teorias, né? De quem pode ter feito alguma coisa ali. Então, é essa a premissa básica da história. Um grupo de amigos passando o feriado do ano novo. Em um local afastado. Alguém morreu. Quem matou. Todos são suspeitos. É essa a ideia da história. E por que eu não gostei? O primeiro ponto eu já contei pra vocês. Não dá pra acreditar que essas pessoas são amigas. A gente não sente nenhuma química ali entre esse grupo. E eu também senti que faltou uma coisa muito importante nessa história. Que é personalidade. Esse livro, ele não tem uma cara própria. É um livro que não tem identidade. Ele traz pedaços de várias outras histórias. É muito natural que você, enquanto autor, tenha referências de autores que você gosta. Outros autores que você já leu. Isso não é problema algum. Mas o que faz a diferença é, a partir das referências que você adquiriu ao longo da vida. Você constrói algo que é seu. E eu não consegui sentir que a autora construiu aqui nesse livro algo que era dela. Entende? Na própria revista, que vem com o livro, tem aqui uma ilustração em homenagem à Agatha Christie. Que é, né, a rainha aí do romance policial. Então a autora bebeu dessa fonte aqui, com certeza, e tudo bem. Assim como muitos outros autores contemporâneos que escrevem romance policial, tem a obra da Agatha Christie como referência. Também os livros do Conan Doyle, né, a história do Sherlock Holmes. E ter referências é algo necessário, eu diria. Todo autor, todo escritor vai ter. Mas aí faltou a autora colocar nessa história uma coisa que é dela, sabe? Seja na narrativa, seja um detalhe na história, alguma coisa aí não tem. Eu também senti que faltou a autora conseguir amarrar melhor todos os elementos aqui dessa história. Alguns fatos são mencionados, alguns personagens existem aqui nessa história e não tem propósito. Não tem porquê. Esse outro casal de hóspedes, por exemplo, eu fiquei... Pra que eles estavam ali? Porque ela menciona também um serial killer. Aparentemente tinha um serial killer ali próximo a... Não próximo à propriedade, mas na região. Estavam procurando um serial killer ali, um serial killer das terras altas, que é esse lugar onde estava essa propriedade que eles estavam. Mas eu fiquei, cara, vai citar um serial killer aqui na história agora? É claro que essa não vai ser a explicação, porque seria óbvio demais. E aí ela acaba pecando um pouco também na caracterização dos personagens. Esse outro casal de hóspedes que estava ali, ela já os apresenta como um casal meio esquisitão, sabe? Nossa, pessoas estranhas estão aqui com a gente, meio... Pra que colocar essas pessoas ali e descrevê-las dessa forma? Seria óbvio demais se fossem essas pessoas, entende? A própria caracterização das pessoas que trabalham nessa propriedade são três empregados, dois homens e uma mulher. E aí quando ela tá descrevendo a mulher e um desses homens, é sempre, ah, são pessoas com um passado muito obscuro. Pra aceitar trabalhar em um lugar como esse, não pode ser boa gente, não pode ser gente do bem. Aí eu fico assim, cara, tá na cara que ela quer direcionar o olhar do leitor pra essas pessoas, pra que a gente desconfie deles, entende? Então assim, muita coisa não funcionou comigo nessa história, infelizmente. Esse não é o primeiro livro da autora, pelo que eu entendi, mas é o primeiro livro dela de suspense, o primeiro romance policial que essa autora escreve. E eu fiquei até pensando se eu faria esse vídeo, porque eu falei, ah, será que eu faço um vídeo falando de um livro que eu não gostei? E eu não tô aqui nesse vídeo pra ficar criando polêmica ou só pra ficar destruindo um livro. O meu propósito, a minha intenção na internet é estimular que as pessoas leiam. Então, eu fiz esse vídeo por quê? Justamente pra saber se outras pessoas leram e tiveram uma visão diferente. O legal da literatura é esse, né? Talvez algumas pessoas tenham gostado da experiência dessa leitura. Talvez leitoras que estão começando agora a ler suspense, a ler romance policial, tenham se surpreendido com essa história. É possível sim, por que não? Mas eu já li algumas histórias do gênero, conheço um pouco livros nesse estilo, gosto muito. Então, o que eu encontrei aqui, pra mim, não funcionou. Talvez funcione, talvez tenha funcionado pra outras pessoas. Como eu disse, foi um livro que eu peguei pra ler super empolgada, porque gosto muito de histórias nesse estilo. Então, eu fui de peito, assim, de coração aberto pra esse livro, mas não aconteceu. Então, me conta aqui nos comentários se você leu esse livro, se gostou, se não gostou. Se tivermos impressões de leitura semelhantes ou não. Enfim, vamos continuar conversando aqui embaixo. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter me assistido. Não esquece do joinha. Não esquece também de se inscrever no canal, que você me ajuda muito. Vamos continuar juntos por aqui, conversando sobre literatura, principalmente. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. A gente se vê por aí. Então, no próximo vídeo. Beijos e tchau. Até a próxima.